As madrugadas na zona sul de São José dos Campos têm sido muito barulhentas, veículos com escapamentos modificados e rachas estão tirando o sono dos moradores da Avenida Cidade Jardim e aos fins de semana esses problemas se agravam. Essas imagens mostram o motorista se acentuando em frente ao bar da Avenida Cidade Jardim, o Bosque dos Eucaliptos. Esse carro passa pelo local em alta velocidade e é acelerado de um todo para fazer barulho. Esse outro motorista também se exibe nas proximidades do bar, além de andar em alta velocidade sempre acelerando para fazer barulho, ele ainda sai cantando o que vem. Já esses outros dois motoristas iniciam rachas, mas a corrida então é perda por causa dos veículos que estão à frente. Poucos minutos depois, esse carro preto passa em alta velocidade nos dois sentidos, no mesmo trecho da Avenida Cidade Jardim. E o acusso dos motores não para, dessa vez um motociclista que pilota em alta velocidade. O barulho só para quando a polícia militar chega. Os policiais param a viatura em frente ao bar, o que inibir a ação dos motoristas. O carro da PM faz o retorno e passa novamente em frente ao ponto comercial. Mas não é só na Avenida Cidade Jardim que os motoristas infringem as leis de trânsito. Paralela a ela, na Maricovas, que dá acesso ao Rodovia dos Camões, os carros também tiram racha. Eles contrapassam outros veículos em alta velocidade e sofreram quando já estão bem próximos de outros carros. Quem mora próximo a essas avenidas tem medo de mostrar o rosto como esses moradores, mas eles relatam que o problema é constante e que o barulho começa sempre no fim da noite e se estende até a madrugada, principalmente no fim de semana. A questão é que por aqui moram muitas crianças, crianças recém-nascidas, muitos idosos, incomodam, inclusive, no dia seguinte, os moradores estão se aconertando e prejuízo para todo mundo. E daí o pessoal tem que trabalhar no dia seguinte, ele consegue trabalhar. Então, é um vírus sério. A Polícia Militar informou que faz fonda no local, mas que não tem registro de chamados por esse tipo de problema. A Secretaria Municipal de Transporte diz que coloca radar móvel na avenida para controlar a velocidade dos motoristas e que os agentes fiscalizam o barulho excessivo em bares e a direção perigosa nas avenidas mostradas na reportagem. De acordo com o Código de Trânsito, praticar racha ou exibir manobra perigosa em fração gravíssima. Além de ser multado, o motorista pode ter o carro apreendido e ainda perder o direito de dirigir. A Secretaria Municipal de Transporte diz que o Código de Trânsito está em relação ao cl Inabil Nazaré,